E aí pessoal, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo, mas para completar algumas informações que eu vi em alguns outros vídeos do pessoal aí falando sobre a vacina, né? O slime, né? Para colocar no pneu do patinete. Bem, não sei se vocês sabem, mas eu não sabia. Esse produto, ele existe tanto para pneu com câmera e pneu sem câmera. Então assim, muita atenção na hora de comprar o produto, né? E outra coisa também, tem muita gente falando, ah, quantos ml eu coloco em cada roda, né? Porque geralmente tem frasco com quase 500 ml, outros com 170 ml. Então, sobre isso também, eu andei pesquisando e assim, existe produtos com mais viscoso e outros mais líquido, né? E tudo depende também da quantidade de amônia no produto, né? Então assim, por exemplo, no meu caso, né? Eu coloquei uma vacina de bicicleta. E sim, de bicicleta funciona também. Só que de bicicleta é 170 ml, né? Eu, por precaução, porque eu não sabia tanto, eu comprei dois frascos, né? Do produto. Eu vou ver se eu coloco aqui o que eu comprei aqui no canto superior, né? E assim, por precaução, mas depois que eu fui ver, estudar com mais calma, né? Se realmente eu precisaria estar fazendo isso. E não, gente, não precisaria estar fazendo isso. Apesar do frasco de 170 ml, mais ou menos, se eu não me engano, não precisaria estar colocando um frasco em cada pneu. A metade já daria. Mas por quê? Por causa da qualidade do produto, entendeu? E outra coisa também bem importante mencionar, é que assim, a gente tem aquela, pelo menos eu, né? Eu digo por mim, aquela falsa impressão de que assim, Ah, beleza, coloquei a vacina, então, se um prego furar o pneu ou caco de vidro, um spin, né? Ele vai, assim, remendar rapidamente. Não, gente, não vai remendar rapidamente, certo? Eu andei pesquisando, vi alguns outros vídeos, inclusive testes, né? Falando, eu vou ver se até coloca aqui os vídeos na descrição do canal, onde a pessoa mostra, né, que geralmente o furo é preenchido com praticamente, assim, perda de 2 psi de pressão. Então, assim, não é uma coisa que, assim, você não vai perceber isso andando, claro, mas, assim, você tem que estar atento a que você vai perder um pouco de calibragem do pneu, certo? Agora sim, o produto funciona assim, tá? Todo mundo que eu vi, inclusive os produtos de bicicleta, outros produtos voltados para automóveis, todos eles funcionam, gente. Pelo menos, assim, eu pesquisei bastante sobre isso e todos eles, sim, funcionam, certo? Agora uma coisa, mudando um pouco de assunto, né, que, assim, eu vi muita gente, inclusive nos grupos do WhatsApp, né, falando sobre a vacina do pneu. Mas, assim, gente, existe outros meios também de evitar o furo do pneu. Um deles é a fita antifuro. Eu amanto antifuro, tem várias marcas. Também eu vou deixar aqui no cantinho superior alguma foto sobre ela. E sim, gente, ela também resolve. Eu tenho essa fita antifuro na minha bicicleta. E, assim, há muito tempo eu não sei o que é furar pneu. Agora sim, ela tem larguras, né? E, assim, ela é feita mais para a bicicleta. Mas nada impede que você possa colocar no seu patinete. Se você tem um patinete, né, com a largura do pneu parecida com o de bicicleta ou um pouco mais grosso, eu acho que sim, gente. Vale a pena estar colocando essa fita, certo? Inclusive, para o centro, o meio do pneu, né? Que, geralmente, os furos acontecem ali, a maioria dos casos. E sim, vale a pena sim, gente. Assim, no meu caso, eu tenho um patinete, né? E a roda dele é mais larga. Então, assim, eu estou vendo se eu coloco... Porque, com o pneu, o aro é aro 11, né? Eu vou ver se eu faço uma adaptação para colocar uma fita do lado da outra, sabe? E colar, assim, com uma fita dupla face ou um fim, gente. Eu decidi fazer esse vídeo porque, assim, tem muita gente falando sobre isso. E, assim, eu espero ter esclarecido também algumas dúvidas de algumas outras pessoas. Assim como eu também venho tendo dúvidas, né? Porque patinete, para mim, é uma coisa nova, certo? Ainda não consegui usar o patinete para a finalidade que eu comprei. Porque aqui na minha cidade não para de chover. E, assim, um outro tópico importante é que patinete elétrico e água não combinam. Também eu vejo o pessoal muito falando sobre isso. Colocando alguns tipos de silicone automotivo para vedar certos pontos do patinete. Eu acho válido. Só que, assim, será que vale realmente a pena fazer isso? Por quê? Se você precisar fazer uma manutenção, né? Trocar uma controladora, mexer na bateria, não sei. Fazer uma adaptação no patinete, sabe? Vai ser um transtorno danado ter que remover tudo isso. E outra coisa, gente. Se quer realmente evitar o patinete não estragar, é evitar água. Infelizmente, assim, no meu caso, eu optei por isso. Minha estratégia, certo? Eu estou bem animado de ter comprado o patinete. Só que, infelizmente, eu não estou conseguindo usá-lo, né? Devido às chuvas que estão caindo aqui na minha cidade. Bem, gente. É isso aí, tá? Bem, galera. É isso aí. Fico por aqui. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo até o final. E, à medida do possível, que for surgindo novas dúvidas, né? E, assim, eu for buscando mais conhecimento e mais vivência no mundo da mobilidade urbana. Eu vou tentando ver se eu posto aqui no canal. E, assim, agradeço a todos aí. Quem puder ajudar a compartilhar o vídeo aí, eu agradeço, viu, gente? Abração. Fique com Deus. Fui.